Ó, ó, oi amor, esse episódio aqui vai ser o primeiro, acho que vai dar uns três ou quatro ou dois, não sei. Nós vamos fazer uma trail, que trail? Trail or track, isso é trilha, é uma trilha. Na verdade, we're gonna go hiking, até fiz um stories, a gente vai fazer um hiking, você sabe o que é hiking? Hiking é quando você faz uma escalada, você sobe uma montanha, faz uma trilha, então você vai, you're gonna go hiking, hiking, yes, we're gonna go hiking. Have you ever gone hiking? Você já fez um hiking? Uma trilha, uma caminhada, assim? Ó o gatinho lá, ó, the cat. Ó, bonitinho, ó, the cat. I love cats. Nossa, de boné minha bochecha, meu rosto tá parecendo uma bolacha, né? Que que é isso aí, que tamanho de bochecha, viu? Então, é, today's Sunday, Sunday morning, domingo de manhã, e a gente vai fazer um hiking. We're gonna go hiking. Lá no Morro Pelado, the Naked Mountain. Yes, the Naked Mountain. Vou filmar daqui pra você ver onde que nós vamos passar, quer ver? Subir, ó, ó, tá vendo essa trilha aqui, ó? Vamos subir por essa trilha aqui, e depois chegar até aqui, nesse topo aqui. Viu só? Vão ser quatro horas de hiking. Four hours of hiking, ok? Four straight hours. Quatro horas de hiking. Tá vendo aqui, ó, essa trilhazinha aqui, ó? É por aqui que a gente vai. Aqui, my friends. Então, fica de olho aí, nesse episódio. Então, fica aí, acompanha até o final. Acredito que vai dar uns três ou quatro episódios, ok? Because it's a long way. It's a long way. Long way. É um caminho longo. Você entendeu? E, mais uma vez, o verbo to hike é o verbo fazer uma escalada, uma caminhada, assim, na montanha, tá? To hike. Então, você fala assim, ó, eu vou fazer um hike, eu vou fazer uma escalada. I'm gonna, I'm gonna, é o voo, no inglês, né? Futuro. I'm gonna, I'm gonna go hiking. Hiking. E energia, minha esposa tá chamando ali, ok? Então, fica atento aí. Gonna go hiking. I'm gonna go hiking. Nós vamos fazer uma caminhada e também, é, vamos pelo trail. Trail or track. Ok, my friends? Trail or track. Trail, trail é trilha, tá? Track também. Track. Por isso que tem aquele tracking, aqueles carros que é tracking, né? Que vai pelas trilhas, pelas, pelas roças, pelas montanhas. Ok, my friends? Então, até o próximo episódio. Só pra finalizar, we're gonna go hiking. To go hiking. É ir subir a montanha, fazer uma trilha, ok? Trail or track, trilha. Também você pode falar way, pode falar path, que é tra... Trajeto, né? Ok? Então, até já. Bye. My friends, I'm gonna show you the crew. Sabe o que que é crew? Crew é a tripulação dessa viagem. Aqui está o Kaique. Fala um oi aí, Kaique. Oi, gente. What are your expectations? Quais são suas expectativas? Que seja muito legal, que a gente não encontre nenhuma cobra. E onça. Também. Snake. Imagine we find an alça, Demiro. Here we have Rogério, ó. Estilão, ó. Hat. Mostra o hat, hein, Rog? Hat. Hat. Chapéu. Ó. Sunglasses. Óculos. Long socks. Very cool. And my wife. Beautiful wife. Ok? E agora a gente está esperando o Pepe e a Bruna. We are waiting Pepe and Bruna. And now, I'm gonna show you we are closer to the track. A gente está mais próximo da trilha. Vou mostrar pra você. Ó. A trilha. The train starts here. Starts here. Começa aqui, ó. Here. 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 We're gonna go here. The middle. Here. You see the trail here? Aqui, ó. Aqui a trilha. Very cool, hein, my friends? Nice. Fique de olho nos próximos capítulos. Bye. This is what we find on the way. Isso aqui que a gente encontra no caminho, ó. The cows. The cows. As vacas. Ó. The cows. Eu vou mostrando no meio do caminho. The animals. The animals that I'm gonna find on the way. Vou mostrar pra você no caminho os animais que nós vamos encontrar pelo caminho. Ok, my friends? Fica aí, hein? Fica ligado. Já volto. Vamos lá. Vamos lá. Não podia deixar de filmar, my friend. Não podia deixar de filmar isso aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Ó que eu encontro também no caminho, ó. Ó. Jesus, ó. Look how powerful they are. Oh, Jesus. The ants. The ants. As formigas. Look that. The power of the ants. A força das formigas. So cool, hein? Olha aqui. Ó. Tá reclamando que tá difícil? Essa caminhada. Olha isso aqui, ó. Ó o tamanho disso. They are so strong. Fica ligadão aí. Fica ligadão aí.